Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patrônia e sejam bem-vindos no meu canal. E hoje a gente tem mais um unboxing, que esse assim não estava planejado de forma alguma acontecer. Mas rolou esse surto da Americanas barra Submarino de novo. E a gente teve diversos livros do King. Não apenas um livro do King, mas kits do King. Ou seja, três livros por R$ 5,99. E eu, como uma boa fã do King, não poderia deixar de passar essa oportunidade. Então hoje a gente veio fazer aqui um unboxing com os livros que eu comprei nesse surto da Americanas. Mais um recebidinho, que é da minha primeira parceria com a Darkside. Vou começar pelo pacotinho da Darkside, já que é menorzinho, mas rápido pra gente ver o que veio aqui dentro. Pessoal que eu particularmente já sei. Quando esse livro aqui lançou, o pessoal do meu clubinho ficou doidinho querendo esse livro logo. Então eu já entrei em contato com a caveirinha pra ver se eles poderiam me mandar. E eles super toparam, então temos aqui nada mais nada menos do que um lançamento de Crime Fiction. Crime Fiction é um selo dentro do Crime Scene, da Darkside, onde a gente tem livros de ficção, mas que envolvem crimes. Que é Crimes à Moda Antiga. Vou abrir aqui e tirar do plástico pra vocês verem melhor. Vou deixar alguns detalhes da edição. Passando aí, enquanto eu vou ler a sinopse, como eu sempre faço. Valencia misturou literatura e jornalismo policial de uma forma única. Diferentes técnicas narrativas criam um raio-x da banalidade da alma humana. Publicadas originalmente em 1978 e 1979 em revista Atenção de Curitiba, as narrativas misturam o tom de sensacionalista dos cenas de documentários e das reportagens de rádio. Em intercalo, momentos factuais com depoimentos a vítimas, relatórios policiais e demais informações que ajudam a compor a época, as cenas de crime e seus desenvolupamentos, mas também abraçados pela ficção. Agora em dezembro, eu com o meu clubinho, realizamos a leitura do crime da Galeria Cristal e os dois crimes da mala. E até onde a gente sabe, pelo que a gente procurou, tem algumas influências nesse livro aqui. Então eu tô super empolgada pra estar realizando a leitura. E como é um crime que eu já conheço, então vê como que ele serviu de inspiração pra essa ficção. Agora vamos abrir os brindes que vieram junto. Veio os marca páginas também do livro. E veio uma sementinha do você escolhe o que planta. Aí tem aqui as instruções, com certeza eu vou plantar, porque eu tô curiosa pra saber que plantinha que é. Eu queria muito que eu fosse essa plantinha aqui. Mas não sei se vai ser. Quero deixar aqui um agradecimento especial à Darkside por confiar no nosso trabalho. Eles já tinham enviado alguns exemplares pra gente sortear no nosso clubinho. E agora enviando esse nosso lançamento pra eu estar realizando a leitura, com certeza vai ser ainda mais especial. E provavelmente o vídeo sobre esse livro também vai ser em janeiro. Eu sei, gente, eu tô prometendo muito vídeo de resenha em janeiro. Mas é porque tem muito conteúdo interessante que eu realizei a leitura aqui em dezembro. Que vai ter que ficar pra janeiro, porque a gente sabe que dezembro não é um mês assim tão agitado no YouTube. Ele é muito mais agitado na vida real. Então eu vou ser obrigada a deixar pra janeiro. Mas com certeza vai ter muita resenha boa vindo por aí. Esse, né, como é um lançamento, com certeza vai ser prioridade aí no nosso calendário, no nosso cronograma do mês. Agora vamos pra essa big caixona aqui da Americanas. Como sempre, a Americanas manda umas caixas meio apocalípticas, né, meio vindo a guerra, porque ela vem toda amassada. Mas vindo o livro certinho, sem amassados, tá tudo certo. Tá, vamos começar por esse kit aqui. Esse kit aqui vem a zona morta, o cemitério e o iluminado. Se eu não me engano, o brinde dessa daqui é uma eco bag. É, veio com essa bolsinha. Não sei como chama esse tipo de bolsinha. Mas veio... Ai, gente, eu tava segurando de ponta cabeça, né? Aqui. Que é aquelas que você põe, assim, nas costas. Do Stephen King. O Iluminado foi o segundo livro do Stephen King que eu li, eu fiquei realmente apaixonada. Só que eu não tinha versão física, eu li em e-book na época. Então agora, com certeza, eu vou estar relendo pra marcar tudo. E muita gente tinha dúvida se essa edição ia ser com orelhas ou não. E sim, gente, é edição com orelha normal. As folhas amareladas, tudo certinho. E tô bem ansiosa aí pra fazer minha releitura. Depois, sem o cemitério aqui também. Mesma coisa com orelha, as páginas amareladinhas. Não sei se tem algum detalhe no começo do capítulo. Não é normal mesmo, assim. É diagramação super boa. Eu amo como os livros da Suma abrem bem. São confortáveis de se ler. E esse daqui eu não li ainda. Estou muito curiosa porque tem gente que ama ou odeia esse livro. Eu acho que ele é muito 8,80. Tem gente que diz que é o melhor do King. Tem pessoas, assim, que realmente não curtiu a escrita. E por último, Zona Morte também com orelha. Páginas amareladas. E início de capítulo também normalzinho. Esse daqui também não realizei a leitura. Então, vai ser aí mais um livro que vai ser novidade pra mim. Tá conhecendo o trabalho do King. Agora o segundo kit. Que vem Misery, 4 citações e a espera de um milagre. Esse daqui veio bem sujinho. Não sei se é o plástico ou se são, de fato, os livros. Aparentemente, já era só o plástico mesmo que tava bem empoeirado. E esse daqui vem com marcadores magnéticos do King. Meus livros... É que eu acho que a minha cadeira fica na frente. É mais de It e etc. Já são com essa edição de cinema. Na época, eu acho que eu paguei 30 reais no It. Escuridão Total Sem Estrelas. E eu não lembro qual o outro livro que vinha. Mas vinha com esses meca páginas também. Eu uso demais. Acho uma fofura. Marcadores magnéticos. É tipo um imãzinho, assim, ó. Então você põe e ele fecha. E esses daqui, eles imitam, assim, ingressos de cinema. Assim como as outras edições, também tem orelha, páginas amareladinhas. Início de capítulo normal. Esse daqui é muito famoso por causa do filme. Mas eu sou um desastre em filme. Eu acho que quem já compõe o canal há um bom tempo. Ou já conversa comigo há um tempo. Já repercebeu que eu não assisti praticamente nenhum filme na minha vida inteira. Então estou me aventurando agora nos filmes. E esse filme eu não conhecia ainda. Na verdade eu não conheço. Porque eu não assisti ainda. Então eu vou ir ler esse livro meio que a cegas. Depois, quem sabe, eu posso ver o filme. Misery, eu já tenho a minha edição aqui. Que eu ganhei de presente da K. Mas, como vim aqui no kit e era o único que eu tinha repetido. Eu achei que era válido eu pegar. E daí provavelmente vou sortear no meu clube de leitura. E aqui a edição também normal. Com orelha, páginas amareladas. Mas, eu tenho a impressão que esse daqui é um pouco mais fino do que eu tenho. Acho que por conta do meu estar um pouquinho mais antigo. Daí abriu um pouquinho mais. Não sei. Eu vou confirmar depois se ele ser a mesma quantidade de páginas. Mas esse daqui parece um pouco mais fino. Talvez também por ter vindo em kit. E daí ele fica meio pressionado. Não sei. Talvez eu viga com esse daqui. Única e exclusivamente. Porque o logo da Suma já é de Breninho. E o meu antigo está escrito Suma. Apenas por isso. Vamos ver. Eu vou decidir qual deles que eu vou sortear no clube. E quatro instalações. Que assim, gente. Pra mim ele era mais fino. Ele é bem grossinho. Novamente. Com orelha. Páginas amarelas. Edição assim. Lindíssima. Edição normal. Que a gente compra aí. Geralmente por 40, 50 reais do King. Só que dessa vez. No surto aí da Americanas. Saiu três livros. Por 5,99. Teve ali o frete. Só que pra mim. O frete estava dando. Eu acho que era 10 reais cada um. Então. Cada kit saiu por 15 reais. E 15 reais. Três livros do King. Super compensou pra mim. Esse aqui vem depois. E Joyland. Joyland é outro livro que eu também já tenho. Que compensava pra mim. Comprar o kit com Joyland. E depois. Sortear ele. Do que de fato. Comprar só. Depois. Sozinho. Um brinde desse daqui. É um caderninho. Acho que de anotações mesmo. É. Um bloquinho de anotações. Do King. Esse daqui com certeza. Eu vou furar a pila. Eu vou ler logo em dezembro. Porque. Como ele é bem fininho. Vai ser bem rápido de estar lendo. E as leituras do King. Geralmente são bem frenéticas. E fazem a gente querer. Pegar e ler tudo em um dia. Então. Vai ser perfeito aí. Pra estar realizando agora. No fim de ano. E Joyland. A mesma edição que eu tenho. Que provavelmente foi uns 30 reais. Só que. Dessa vez saiu os dois por 15. Então. Foi 7 reais cada um. E agora. O último do King. Que é assim. É o que eu tô mais empolgada. Porque é uma pegada totalmente diferente. Do que a gente geralmente. Ali do King. E ele é meio que lançamento. Ele saiu este ano. Então. Ele geralmente tá muito caro. E. Novamente conseguiu pegar por 15 reais. Eu nem acredito. Que é conta de fadas. Esse daqui ainda vem com um brinde. Algumas pessoas que também conseguiram iluminado capa dura. Outras também conseguiram it. E teve ainda as mega sortudos que conseguiram pelo Summers. E. Sob a redoma. Mas. Eu não tive essa sorte. Eu só consegui pegar esses daqui. Esse daqui eu acho que é igual o outro do King. Que é um bloquinho só. Esse que abre até um pouquinho melhor do que aquele outro. E esse daqui. Diferente dos outros livros do King. É um livro de fantasia. Nossa. Vem até com uma revistinha aqui dentro. Acho que é um encarte na verdade. Ah. É um pôster. Daí atrás tem um pouquinho sobre a história do King. Com orelha. Olhas amarelinhas. Esse daqui parece que tem algumas imagens. Tem. Tem algumas ilustrações. No meio dele. Acho que. Todo início de capítulo tem uma ilustração. Bem bonitinho. Bem diferente das edições normalmente do King. E esse daqui com certeza vai estar na minha meta de 2024. Porque eu tenho muito interesse. E saber como que foi aí. Esse lado mais fantasioso do King. Eu sei que o terror às vezes permite as pessoas irem mais para esse mundo do imaginário. Mais de fantasia. Mas um livro todinho só de fantasia. É algo muito diferente do que normalmente a gente encontra no King. Então eu estou bem curiosa. Eu acho que eu vou gostar. Assim. Poses na minha cabeça. Antes eu tinha apenas quatro livros do King. E agora eu tenho tudo isso daqui. Para encaixar na minha estante. Que já está assim. Atolada de livros. Então urgentemente precisamos comprar uma estante nova. E nem dá para acreditar que tudo isso de livro do King. Saiu por menos de cem reais. Então assim. Muito obrigada Americanas. Pode continuar fazendo surto. Porque a gente está amando. Eu tive alguns problemas com a entrega. Eu já quero deixar até aqui de aviso. Se vocês tiverem problemas com a entrega da Americanas do Submarino. De entrarem em contato com eles por telefone. Que eles resolvem muito mais rápido. Eles até me deram um vale de 20 reais de desconto. Para eu usar na próxima compra. Porque eles perderam minha encomenda. Ela estava aqui na minha cidade. Ela voltou para lá. E depois veio para a minha cidade de novo. E daí não achavam onde ela estava. Até enfim chegar. Era para eu já ter chegado uns cinco dias atrás. Mas enfim. Fica aqui minha recomendação. Se vocês tiverem algum problema com a entrega. Tanto da Submarino. Quanto da Americanas. Vocês liguem por telefone. Que é muito mais rápido de resolver. E eles realmente dão ali uma tensão. Para que chegue logo o seu pedido. Principalmente se você colocar uma reclamação. No Reclama Aqui. Que foi o que eu fiz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Um pouco caótico. Por apenas uns 65, 70 reais. E bom. Depois vocês vão acompanhar a minha saga aqui. De reorganizar a estante. Ou talvez montando uma estante nova. Vamos ver como vai ser as coisas. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo. Tchau. 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 Tchau.